Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, na série Revelações. Estamos falando de alguns temas mais polêmicos ou de temas mais proféticos, mas a ideia é que a revelação bíblica chegue para você de forma clara e você possa compreender o plano de Deus para a sua vida. Um abraço para os amigos da Rádio Novo Tempo que nos ouvem nesse momento e também as pessoas que acompanham a gente pela internet, pelos canais que nós temos na internet, é realmente um momento importante onde a TV, o rádio e a internet estão interligados, estão conectados para levar o Arena, a mensagem de Deus até você. Eu sei que as pessoas me assistem na cidade e também no interior e no sítio, e nas fazendas e nas chácaras através das parabólicas. Obrigado, hein? Deus abençoe você. Um abraço para todos os países de fala portuguesa na África. Temos vários países na África de fala portuguesa. Abraço para Moçambique, para Guiné-Bissau, um abraço também para o pessoal de Angola, pessoal de São Tomé-Príncipe e de outros países mais que falam português. Um abraço para Portugal, um abraço para vocês que estão nos Estados Unidos, na Europa ou em outros lugares do mundo acompanhando o Arena. Um abraço para você do Japão. Deus abençoe vocês de Tóquio e toda a nossa comunidade brasileira que vive no Japão. Que essas mensagens também abençoem a sua vida. E eu quero agora chamar a sua atenção para as redes sociais. O Arena está nas redes sociais. Você pode nos seguir, você pode acompanhar o Arena, por favor, e pode divulgar também. Mas no Facebook, nós colocamos todo dia uma meditação de dois a três minutos, que é uma benção para milhares de pessoas. E além disso, nós temos de vez em quando transmissões ao vivo, lives também, tudo isso para você. Agora, eu tenho aqui na minha mão algo especial, mas muito especial. É um curso bíblico através de um DVD. Esse DVD se chama A Verdade. Ele foi gravado em português e espanhol. Pode ser seu, é de graça. É só você entrar no site da Novo Tempo e colocar novotempo.com barra Arena do Futuro. Aí você entra em nosso blog, tem ali um formulário, você preenche, faça o seu pedido e nós enviaremos esse material maravilhoso à sua casa. É de graça. Está sendo uma gentileza da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Tá bom? Isso é para você conhecer melhor a palavra do nosso grande Deus. Muito bem, então na série Revelações, a revelação de hoje é sobre a ponta pequena. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para o tema de hoje. Eu quero convidar você também a pegar a sua Bíblia, uma caneta para fazer anotações ou o seu próprio computador, enfim, o seu tablet, o que você preferir, a fim de que você anote os textos, as ideias para você evangelizar outras pessoas. Seja você também um evangelista. Leve o evangelho para outras pessoas. Quando você terminar de ver esse programa, pegue o programa, mande o link para os seus amigos. Coloque no teu canal do Facebook, coloque no teu Instagram, coloque nas suas outras redes sociais e eu tenho certeza vai ser uma bênção para outras pessoas também. Bom, você percebeu que no programa passado nós falamos sobre Daniel 7, as quatro bestas. E eu disse que nós continuaríamos no programa de hoje, falando sobre a ponta pequena e por que Daniel se impressionou com este assunto. Ok, então vamos abrir a Bíblia Sagrada agora em Daniel capítulo 7 e vamos aqui ler de maneira muito clara o que nós já havíamos lido no programa passado. Daniel 7, verso 19, diz assim. Daniel queria saber a verdade a respeito do quarto animal e você já sabe que o quarto animal era uma representação do Império Romano. Mas o quarto animal não apenas representava o Império Romano, representava também Roma cristã, Roma papal. E aqui é que entra o X da questão. Veja, por exemplo, Daniel 7, versículo 17, perdão, 7, versículo 7. Daniel 7, verso 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Agora o verso 8 é que faz a gente compreender algo mais. O verso 8 diz assim. Bem, então o quarto animal tinha dez chifres e do meio dos dez aparece uma ponta pequena. Essa ponta aparece com olhos e com boca. E quando essa ponta aparece do meio dos dez, ela é tão forte, tão influente, tão violenta, tão agressiva, que quando a ponta pequena aparece, ela destrói três dos dez chifres. O animal tinha dez, três caem e essa ponta pequena então aparece ali no lugar. Quem é essa ponta pequena? O que essa ponta pequena faria? Agora queremos saber a verdade que Daniel quis saber no verso 19. Bem, essa ponta pequena é um símbolo de um poder religioso que surgiria de Roma. E esse poder religioso adquiria ou chegaria ao seu ápice no período da Idade Média, na época da Santa Inquisição, no período das indulgências, quando os verdadeiros cristãos foram perseguidos. Quando Roma, agora não mais pagã, mas cristã, ela assume o controle, assume o poder e começa a perseguir os cristãos. Justamente durante esse período da Inquisição, esse período das cruzadas, esse período da Idade Média, esse período das indulgências, esse foi um período terrível. Os cristãos eram perseguidos e mortos. As Bíblias eram queimadas. As pessoas eram violentadas. Foi um período para realmente a gente esquecer. Quando eu falo esquecer, no sentido de que a gente não deve ficar agora remoendo as coisas do passado. No entanto, esse assunto que aconteceu no passado, precisa ser considerado para que você entenda a revelação bíblica, a profecia bíblica. Veja, por exemplo, o que essa ponta pequena, que representa o poder religioso de Roma, veja o que ela faria. A Bíblia diz o que ela faria. E eu vou ler para você Daniel 7, e agora vamos para os versículos, a partir do versículo 23. Daniel 7, 23. Então ele disse, O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Amigo e amiga, pensa um pouco comigo. Pensa em um poder que devoraria toda a terra, que pisaria nas pessoas, nas verdades, em toda a terra. O texto é claro, quando diz assim, devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que essa ponta pequena, esse poder religioso, iria causar um estrago no mundo inteiro. E, nesse caso, é um estrago espiritual, doutrinário, bíblico, teológico. É isso que o texto está dizendo. Portanto, estamos tratando de algo extremamente delicado e grave. É uma revelação muito séria para você e para mim. Entendeu? O verso 24 continua falando sobre isso. Olha o 24. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis, se referindo à ponta pequena. Agora, o mais incrível é o verso 25 que diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Uau! Bom, para você se posicionar na história, é preciso entender essa expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo equivale a um ano. dois tempos a dois anos. Metade de um tempo e metade de um ano. Agora, você tem várias formas de fazer esse cálculo. Se um tempo é um ano, eu pergunto, quantos meses tem um ano? Doze. Se dois tempos são dois anos, são 24 meses. Se metade de um tempo é metade de um ano, são seis meses. Então, se você somar 12 meses mais 24 meses e mais seis meses, vai dar 42 meses. 42 meses. Esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo, somados em meses, dá 42 meses. E se você segurar Daniel 7 e for para Apocalipse 12, olha o que nós vamos ver. Olha aqui, presta atenção, está com a Bíblia na mão? Está com a Bíblia? Pega a caneta. Ah, não entendeu direito? Faz a soma. Eu repito, você faz a soma. Você calcula. Olha só o que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12. Agora vamos para o versículo 6. Apocalipse 12 fala da igreja verdadeira, a mulher vestida de sol. Olha o que diz Apocalipse 12, verso 6. A mulher, ou seja, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Está bem? Agora, segura essa informação e vamos para Apocalipse 13, verso 5. 13, 5. Diz assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e a autoridade para agir 42 meses. Viu isso? Ou seja, aquela expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo de Daniel 7, 25, calculados em meses da 42. E Apocalipse 13, verso 5, fala que a besta de Apocalipse 13 iria perseguir os cristãos por 42 meses. Os 42 meses mencionados aqui é o mesmo período de um tempo, dois tempos, metade de um tempo de Daniel 7, 25. Só que se você pegar 42 meses e multiplicar por 30, 30 dias cada mês, se você pegar 42 meses vezes 30, sabe quanto vai dar? 1.260. E os 1.260 é justamente aquilo que aparece em Apocalipse 12, verso 6, quando fala que a igreja seria perseguida e seria protegida por Deus no deserto por 1.260 dias. Os 1.260 dias são os 42 meses, que são aquele um tempo, dois tempos, metade de um tempo. são três expressões diferentes falando do mesmo período. Somando tudo, esse um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou os 42 meses, somando tudo dá 1.260 dias. Mas um dia profético equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano. Como diz Ezequiel 4, verso 6 e 7. Se um dia profético equivale a um ano, então os 1.260 dias são 1.260 anos. Veja que a profecia bíblica também envolve matemática. São 1.260 anos, literalmente falando. Tudo bem? E que período foi esse? 1.260 anos. Esse período começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1.798. Que período foi esse? Foi o período chamado de supremacia papal. Foi o período chamado de inquisição. Foi o período chamado de perseguição, de idade média, idade escura. várias expressões se usa para esse período. Que período foi esse? Esse é o período chamado de um tempo, dois tempos, metade de um tempo. É o período chamado de 42 meses. É o período chamado de 1.260 dias que traduzido tudo isso para a linguagem literal dá 1.260 anos. Foi quando a igreja romana, foi quando o poder religioso de Roma, foi quando a ponta pequena assumiu o controle e começou a perseguir os cristãos, queimar bíblias e mudar as verdades de Deus em mentira. Chegou um tempo em que a missa era rezada em latim e ainda de costa para o povo. O sacerdote ficava de costa para o povo rezando a missa em latim. Ou seja, as pessoas já não tinham mais acesso à Bíblia e já não mais estudavam a Bíblia. Todo o foco estava no altar, estava lá na frente, estava no clero, estava na liderança eclesiástica e as pessoas, biblicamente falando, foram ficando na ignorância. Teologicamente falando, ficando na ignorância. E foi aí, durante mais de mil anos, mil duzentos e sessenta anos, em que eles foram mexendo em princípios bíblicos que até hoje as pessoas seguem, creem e não fazem ideia de que o que elas creem ou fazem, muitas vezes, está ou estão contrárias aos princípios bíblicos. vou dar um exemplo. Você percebeu que a Igreja Romana, ela batiza criança, bebezinho recém-nascido. Mas, biblicamente falando, isso não pode. Está errado. Jesus é o nosso exemplo, correto? Jesus foi batizado quando já era grande e no Rio Jordão por imersão. Mas a Igreja Romana, liderada pela Ponta Pequena, ela faz essa mudança e batiza crianças. E tem um montão de crianças que foram batizadas e até hoje são batizadas, quando crescem, elas dizem, ah, eu sou da Igreja tal. Aí você pergunta, o que significa isso? Não sei. E aquilo? Não sei. Explica isso? Não sei. Ou seja, a pessoa foi batizada numa igreja, mas não sabe nada. Por quê? Porque batizaram um bebezinho recém-nascido que não tem entendimento de nada, que não sabe o que está fazendo. Esse foi um dos problemas. Mas tem mais, muito mais. O próprio texto do Daniel 7 menciona que eles mudariam os tempos e a lei. E de fato, de fato, Roma, cristã, o poder religioso de Roma, também politicamente falando, eles mexeram no calendário e mexeram nos 10 mandamentos. quando se trata dos 10 mandamentos, eles mexeram de maneira muito descarada, muito escancarada. Se você pegar os 10 mandamentos que aparecem na Bíblia Sagrada, seja essa Bíblia ou a sua Bíblia, qualquer Bíblia do mundo, se você abrir a Bíblia em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, você vai ler os 10 mandamentos e vai perceber que aquilo que está no catecismo, que aquilo que se ensina na catequese, que aquilo que se ensina para criança foi mudado. Por exemplo, a Bíblia fala que o quarto mandamento é para guardar o sábado, mas no catecismo romano pede para guardar o domingo. Nos 10 mandamentos bíblicos, verdadeiros e corretos, diz para não fazer imagens e não adorá-las. Mas nos mandamentos que aparecem no catecismo, esse mandamento foi tirado, nem aparece. nos 10 mandamentos de Deus bíblicos, o décimo mandamento fala para não cobiçar a mulher do próximo nem as coisas alheias. Se você for para o catecismo, vai perceber que esse mandamento de número 10 foi dividido em dois, porque eles tiraram o segundo mandamento das imagens, que fala das imagens, dividiram o décimo em dois para continuar dando 10, somando 10, mas trocar o sábado pelo domingo. Tudo isso é o que diz Daniel 7, 25. Entendeu? Veja, Daniel 7, 25, vou ler outra vez, ele fala exatamente assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudará os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, o poder religioso de Roma mudaria a lei e o povo de Deus, os cristãos fiéis, estariam sob o domínio, a perseguição deles por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Lembra? Que são os 42 meses, que são os 1260 dias, que são os 1260 anos da Idade Média da Inquisição da Perseguição. Uau, isso é extraordinário, é tremendo isso. está entendendo a revelação? É uma revelação bíblica. E você vai na história e confirma o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Agora, eu pergunto, você vai ficar com o que diz a Bíblia ou vai ficar com o que as pessoas falam? Você vai seguir o que diz, o que dizem os líderes religiosos, o que diz o catecismo, o que dizem os livros, ou o que muitos pregam no púlpito, ou você vai ficar com a Bíblia? O problema é que muitos líderes evangélicos também defendem a mudança do sábado para o domingo. Ou seja, aquilo que a ponta pequena fez é defendido por pastores. Pastores! Onde nós estamos? O camarada fala, eu sou pastor. Ok. Aí ele vai no púlpito e diz assim, irmãos, a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei. A salvação é pela graça e a lei não precisa mais. O sábado, isso aí é do Velho Testamento, isso é dos judeus. Você já ouviu isso, não já? Pois é, eu pergunto, com que autoridade esse pregador falou sobre isso? Qual é a base bíblica para isso? Não tem. Não tem base bíblica. Então as pessoas estão pregando hoje uma mensagem que foi adulterada pela ponta pequena. E se você continuar defendendo que o sábado foi abolido, que a lei foi abolida, se você continuar defendendo essa ideia, você está seguindo a ponta pequena e não a Jesus Cristo. Então eu pergunto, você é cristão ou o que você é? Está seguindo a Jesus, a Bíblia, ou está seguindo a ponta pequena do Império Romano, o poder religioso de Roma? Diz para mim. E aí a pessoa, para tentar encobrir essa ideia, fala assim, não, não, é que a salvação é pela graça. Amigo, a salvação é pela graça. Claro que é pela graça. Mas isso não anula a lei. Isso não anula os dez mandamentos. Entendeu? Recebe aí, irmão, recebe essa revelação, recebe esse texto bíblico, receba essa mensagem. Amém? Porque se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo de alguma coisa. Se você é salvo pela graça, você é salvo de alguma coisa. Nós somos salvos do que? Diz para mim. Vai, diz para mim. Nós somos salvos do que? Fala, irmão. Fala, irmã. Fala aí. Somos salvos do que? Eu sei o que você vai responder. Tá certo. Nós somos salvos do pecado. Claro, a salvação pela graça é a salvação que me livra, que me salva do pecado. Agora, vem cá. O que é pecado? Me explica o que é pecado de acordo com a Bíblia. Pecado, de acordo com a Bíblia, é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4, Romanos 7, 7, Romanos 4, 15. Pecado é a transgressão da lei. Mas se você diz que a lei foi abolida, se a lei foi abolida, se a lei tivesse sido abolida, não haveria pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão. Então, se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais pecado. E se não há mais pecado, você é salvo pela graça, salvo do que? Salvo do que? Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do que? De nada. Ora, se não existe pecado, não existe salvação pela graça. Então, há uma contradição quando você diz assim, eu sou salvo pela graça e a lei foi abolida. Isso é uma contradição, uma contradição gravíssima. É um erro teológico gravíssimo. Está claro? Está claro para você? Então, veja, Daniel 7 diz quem mexeria na lei. Alguém iria mexer na lei, mas não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Não é Deus. Quem mexeria na lei é a ponta pequena, que é o instrumento de Satanás. Entendeu? Satanás é quem luta contra a lei, porque a lei é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. A Bíblia inteira foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Mas a lei, os dez mandamentos, foram escritos pelo próprio Deus com o seu dedo em duas tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. O que Deus mesmo escreveu está sendo colocado por homens nos púlpitos como algo que foi abolido. Como, rapaz? Onde já se viu Deus desceu do céu sobre o Monte Sinai, o monte fumegava e tremia, Deus escreveu os dez mandamentos, entregou para Moisés e as pessoas agora vêm me dizer que Jesus aboliu os dez mandamentos. Ora, se Jesus aboliu os dez mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, então ele aboliu a Bíblia também, porque foi escrita por homens inspirados por Deus. Eu pergunto, e a Bíblia foi abolida? Não. Amigo, sabe o que é que Jesus aboliu na cruz? Sabe o que é que Jesus aboliu na cruz? Ele aboliu as obras do diabo. As obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Ele aboliu as obras do diabo. Mas os dez mandamentos são obras de Deus e não do diabo. Jesus obedeceu os dez mandamentos. Jesus foi fiel até o final. E você e eu precisamos ser fiel. Agora eu quero ver se você é sincero mesmo ou não. Agora eu quero ver se você é sincero ou não. Ou você vai terminar de ver o Arena e vai dizer não, pastor, ok, mas vou buscar uma revelação. Vai buscar uma revelação aonde? Aonde? Se a revelação está aqui. Se essa série chama Revelações, que aqui está a revelação para você. Agora, você vai seguir o seu pastor? Vai seguir o seu líder religioso? Ou vai seguir a Bíblia? Hã? Vem cá. Chega mais perto. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Pode vir. Chega mais perto. Estou falando com você, meu amigo, com você, minha amiga. Seja você membro de uma igreja ou não. A Bíblia é para todos e a mensagem é para todos. Se você está entendendo essa palavra, se o Espírito Santo está tocando em você, se você está percebendo que essa é uma mensagem que desafia você, é porque Deus está do seu lado agora. é porque a mão do Todo-Poderoso está sobre você agora. Deus quer mudar sua vida. Deus quer converter o seu coração. Deus quer te mostrar o novo rumo. Deus quer te mostrar o caminho certo. Para isso, tem que ser sincero e humilde. Será que você pode cair de joelhos agora? Será que você pode se colocar de joelhos agora? Irmã, irmão, será que agora nós podemos orar? Será que você pode abrir o coração e falar assim, Senhor, eu entendi a tua palavra e eu aceito essa revelação? Será que você vai fazer isso ou não? Ou será que o orgulho vai falar mais alto? Ou será que a prepotência vai falar mais alto? Ou você vai dar ouvido a voz de um homem e não da palavra de Deus? Me diz aí, ouça bem, Deus está chamando você, Jesus está chamando você para seguir a Bíblia, para seguir a verdade, para receber a revelação correta, Deus está chamando você, olha bem para mim, olha bem para mim, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor, você é minha ovelha e nós somos filhos de Deus, e eu como seu pastor estou lhe mostrando na Bíblia a verdadeira revelação. Agora, se você aceita, se você crê, se você quer a verdade para a sua vida, eu lhe convido a visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Aqui está um site, você entra no site, encontra uma igreja, escolha a que você preferir, vá até lá e diga assim, eu ouvi, eu assisti ao Arena de hoje e eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero nascer de novo, eu quero mudar de vida, eu quero seguir a verdade, eu não quero mais ser enganado, eu quero seguir a verdade, amém? faça isso, e tem um detalhe, e tem um detalhe, você percebeu que eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo para você dar nada, depositar nada, mandar dinheiro para lugar nenhum, eu estou pedindo para você seguir a Bíblia, seguir a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é isso, entendeu irmã? entendeu irmão? Ah, pega o programa e manda para alguém que você conhece, para que essa pessoa conheça a verdade também, vamos orar, Senhor nosso Deus, com a Bíblia Sagrada em mãos, com essa revelação clara, eu e os meus amigos, que estão assistindo pela TV, ou pela internet, ou escutando pelo rádio, queremos confirmar agora que nós queremos seguir a verdade, andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade, Senhor livra-nos do engano, do todo mal, e mostra-nos, dirige-nos pelo caminho certo, é o nosso pedido, é a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém.